Companhia de dança é Sex Girl Sem loucas, esse é o ritmo das pretas Eu sou da pista, sabe qual é? Quando eu tô solta na rua, eu pego o homem que eu quiser Eu pego o homem que eu quiser Eu pego o homem que eu quiser Tem alguém que pensa que passa a partir do encarecão de ainda na mulher Deixa eu começar o errado, eu não sou comédia do que a mané Se liga, catina o meu papo, é melhor parar de vacinar Se não eu te volto, dois de frio, um pé na puna e uma cura Eu sou da pista, sabe qual é? Quando eu tô solta na rua, eu pego o homem que eu quiser 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 Tem alguém que pensa que passa a partir do encarecão de ainda na mulher Deixa eu começar o errado, eu não sou comédia do que a mané Se liga, catina o meu papo, é melhor parar de vacinar Se liga, catina o meu papo, é melhor parar de vacinar Eu sou da pista, sabe qual é? Quando eu tô solta na rua, eu pego o homem que eu quiser Canta aí, espantulha, eu pego o homem que eu quiser Canta aí, espantulha, eu pego o homem que eu quiser Canta aí, espantulha, eu pego o homem que eu quiser Canta aí, espantulha, eu pego o homem que eu quiser Ela chega no balde, eu vai de lado, passa a forma da televisão Me deixa que avisar, que delícia, quem sabe a minha atenção Já não sei o que eu faço, eu tô falando, tô pensando que é paixão Olha aqui, moleque, moleque, moleque Só tu não gostou, é toda essa história E eu não gosto, o que eu preciso fazer E menina da praia, quem tá tirando, que não pode crescer Vou te dar um abraço, um pouquinho, a perda pra valer Deixa acontecer, que agora eu quero ver Seja pegada doida, carinho Vem cá, menina, doida, pericinho Quase tô, vou te dar um abraço, pra você vencer Eu quero ver Seja pegada, vou te dar um abraço Vem cá, menina, doida, pericinho Quase tô, vou te dar um abraço, pra você vencer E eu não pra valer Eu já fella, não, 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 não Poder, cards, card, 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 card Faz okay, call, Trinity E aqui pra ver Em c other Eu não sei que os,'s Rai� Tchaim e A수 Eu, 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 eu Eu, 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 me Eu, o, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Apenas os últimos tempos pra caracuco, tá gente? Pra não atrasar a nossa programação Se já pega na noite da cabine Vem cá, vem na noite da beijos Bate todo o que tu tava aqui Pra você vencer Que é pra pra valer Ah, meu bem, mais uma produção que você gostou